Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar a Vandinha da Netflix. Primeiro passo eu vou fazer um traço reto aqui no meio da minha folha. Aqui em cima eu vou fazer o cabelo dela. Eu vou começar aqui pelo cabelo. Esse traço aqui já serve para eu dividir o meio do cabelo dela. Eu puxo um pedaço do cabelo para cá. Puxo o outro para cá. Aqui eu faço uma franja que ela tem aqui na testa. Puxo aqui, desse traço aqui para cá. E aqui eu vou pegar outro pedaço aqui. Puxando para esse lado de cá. Faço a franja aqui um pouco menor. Aqui eu estou fazendo alguns traços. Ainda não é o esboço final. Mas eu estou fazendo alguns traços aqui já para me basear aqui como vai ficar o rosto. Aqui dessa parte dessa franja aqui eu faço o nariz dela. Vou pegar o nariz aqui. Descer aqui do lado desse traço. Aqui eu vou fazer a parte de baixo aqui do nariz. Aqui desse lado aqui eu pego a sobrancelha aqui na mesma altura. Aqui eu vou fazer o olho. Faço a iris aqui. Aqui eu vou fazer um tracinho. Faço outro olho aqui. Aqui eu faço a outra iris. Aqui eu vou fazer um traço embaixo do olho. Aqui também. Aqui desse lado eu vou pegar o rosto. Aqui eu vou pegar um traço. Aqui. Aqui eu pego o outro. Já fazendo o rosto dela aqui. Aqui debaixo do nariz eu vou pegar dois tracinhos. Um do lado e outro abrindo embaixo. Aqui eu dou a entradinha e faço o lábio superior. Aqui eu faço um traço reto no meio. Faço o lábio de baixo. Mais grosso aqui no meio. Aqui eu faço um traço aqui embaixo. Aqui eu faço o queixo. Aqui eu dou uma afinada mais aqui embaixo. Aqui no rosto dela. Posso ir afinando aqui. Agora eu vou detalhar melhor aqui o cabelo. Aqui dessa parte aqui eu faço a orelha. Aqui orelha aqui. Aqui eu faço o final aqui do cabelo. Aqui eu vou puxar aqui. Aqui eu vou fazer uma trança. Aqui pegando aqui ó. Do lado do rosto aqui. Faço uma trança aqui pra baixo. Vou afinando. A medida que eu vou descendo. Aqui eu vou pegar a trança aqui ó. Próxima a orelha. Vou afinando. A medida que eu vou descendo. Aqui eu pego o pescoço. Aqui do outro lado eu vou pegar outro traço aqui ó. Pra fazer o pescoço. Faço a roupa dela aqui. A gola V ó. Até aqui no tracinho. Aqui eu pego a gola da camisa aqui ó. Faço o traço aqui pro lado. Aqui também. Pego aqui do meio ó. Pra cá. Pro outro lado. Daqui eu pego. Já vou fazer a roupa aqui ó. Eu pego aqui ó. Faço o outro lado aqui da roupa. Esse lado um pouco mais alto. Eu já tenho aqui o esboço concluído. Lógico que aqui são só os traços iniciais que eu fiz. Pra ter noção aqui da pintura. Agora aqui eu vou pintar e vou tá adicionando o realismo né. E detalhando mais o rosto dela. Eu vou começar a pintura com sépia. Aqui próximo ao olho dela. No lado mais escuro do rosto. Já fazendo o olho também. Com sépia ali. Escurecer bem próximo ao olho. Em seguida eu vou utilizar o preto. Já faço a íris ali. Deixando um pontinho branco ali dentro do olho. E vou escurecendo em volta do olho também. Escurecer bem. Em seguida eu utilizo o bordô. Vou fazendo a sombra aí em volta do nariz. Também com sépia. As partes mais escuras. Eu vou trabalhar com sépia. Vai na boca também. Ali em volta do rosto. Fazendo as partes mais escuras primeiro. Vou trabalhar primeiro as sombras. Desse outro lado eu já uso o marrom escuro. Eu vou fazendo o cabelo também com preto. Desse lado aí do rosto tem uma luz aí bem forte. Eu vou utilizar o vermelho e violeta. E o azul cobalto. Aí nessa parte eu vou trabalhar com bordô. Vou escurecendo ali o lado rosto também com preto. Trabalho toda essa área aí com bordô. Em seguida eu uso o laranja. E o vermelho e violeta. Vou escurecer bem esse lado. Vou escurecendo mais um pouco com o marrom escuro. E o marrom também. Um espaço mais escuro. E aí na parte mais clara do rosto. Eu trabalho com canela. Já pinto aí o teste com canela. Depois eu passo o vermelho e violeta. E aí eu já vou fazendo o cabelo com preto. A franja aí. Ali próximo ao olho eu escureço bem o cabelo. Aí eu já vou fazendo a trança também com preto. E aí eu vou fazendo o dividimento ali no cabelo. No meio. Desse lado aí tem uma luz bem azul. Eu utilizo o azul cobalto. E também o vermelho e violeta. Vou utilizar o marrom escuro. Ali na parte superior da cabeça dela. Parte de cima do cabelo. Aí a boca eu inicio com o bordô. O marrom também. E aí eu vou fazendo aí a parte do pescoço com preto. Ali embaixo do queixo. Volto adilisando o bordô. E aí esse lado do rosto eu vou trabalhar todo com o canela. A parte branca do olho eu trabalho com o cinza quente. Vou trabalhando aí em volta do olho com o bordô. O olho eu vou fazer o mesmo processo do outro, né? Trabalhar ali com preto. Faço a sobrancelha também com preto. E aí eu passo o vermelho e violeta ali do lado, bem de leve. Em seguida o laranja escuro. Vou fazendo aí o cabelo com preto. E aí a trança também com preto. Mesmo processo com o fio do outro lado. E se você quiser aprender a fazer desenhos realistas como esse. De forma mais rápida e mais prática. Eu tenho um curso completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E as cores do pescoço e as mesmas cores do rosto. Vou passar o rosa claro ali na cabeça dela, no cabelo. Na parte mais clara também. E aí eu vou fazendo essa parte aí da roupa dela com o sépia. Depois eu utilizo o vermelho e violeta. E o azul cobalto. Vou utilizar também uma caneta bico preta. Pra escurecer mais ali em volta do olho e no olho. No cabelo também. Umas partes mais escuras. E eu vou escurecendo mais com o preto. E vou escurecendo mais também com a caneta bico. Fazendo a trança aí. E afasta ali o contorno da roupa dela. Do corpo com o lápis preto. E então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, você curtiu o conteúdo, deixe um comentário. Deixe sua curtida. Compartilhe com quem gosta de desenhar. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho